Um caso muito sério. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. 16 anos e fissurado em fotografia. Muitos garotos da minha idade se preocupam com a puberdade. A puberdade tem muito a ver com a fotografia. As duas lidam com imagens. Ambas são feitas sozinhas. E ambas exigem mão firme. Eu acho que tem lugar na minha vida para as duas. Mas nesse momento a fotografia fala mais alto. Olha, vocês vão para outro lugar. Eu me importo com a banda. Vocês sabem que minha vida é a banda. Olha, Lousaginos, você tem que ver. Com licença. Com licença. Por essa banda, você entendeu? E agora o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu não posso. Vocês podem sair, por favor. O que é isso? Eu vou embora. Oi! Estão na minha frente. Vai, vai mesmo. Vai embora. Vai embora. Por favor, dá para sair? Olha, esquece essa história de banda. Legal, legal. Laura, você vai me dar mais isso. Espera um minuto. Espera um minuto. Espera aí, espera aí. Eu odeio fotografar pessoas. Pessoas para mim são objetos que, infelizmente, se movem. É razoável cobrar 20 dólares por uma série de filmes. Só que ele queria fotos da formatura da filha dele. Eu não entendi. Ela se formou no curso de manequim. Olha, na minha opinião, ela podia ter tido mais algumas aulas. Era mais ou menos... Ela não era fotogênica. Eu não gosto de cobrar prazo, mas às vezes eu preciso. Nesse caso, eu estou precisando muito. Preciso de 8.642 dólares. Pelo visto, a minha mãe deve estar dormindo com um quadradão dessa vez. Eu estou doido para crescer. Eu estou doido para crescer. Bom dia. Você deve estar pensando assim. Eu devo ter dormido com a mãe de alguém, né? Acertou. Meu nome é Charles Cummings. Meu nome é Ken. Quer um conselho? Você se casa com ela, que é a coisa mais decente a fazer. Não, 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 não. O que foi que você disse a alguém quando invadiu o banheiro? Eu não invadi, eu bati primeiro. Invadi quando você entra sem bater. O que você disse? Nada, eu tenho que ir para a escola. Se eu tenho um hóspede na minha casa, Charles, eu não acho que é muito pedir para que você seja respeitoso. Sim, senhora. E não pense que eu não sei sobre você sair escondido a qualquer hora. Agora, isso vai parar. Agora mesmo. Eu vou chegar atrasado, para. Ah, Charles, eu quero que você venha direto para casa depois da escola hoje. Seu irmão Leonardo está vindo para nos apresentar a noiva dele. Espera aí, a gente já conhece a noiva dele. Mas essa é nova.